A Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica de São Lourenço do Oeste iniciaram nesta semana uma pulverização especial. As equipes estão aplicando inseticidas naturais em galerias, redes pluviais e bueiros do município, locais com maior demanda da população em relação à quantidade de mosquitos. A aplicação do produto é feita com o uso de veículo e pulverizador. A pulverização é rápida e garante maior cobertura. Em caso de chuva, a ação é adiada. A diferença entre o fumacê realizado pelo governo do estado e a pulverização feita pelo município é a cobertura. Um equipamento menor e portátil, onde é aplicado o produto somente onde há focos ou onde os moradores solicitam durante as ações nos bairros. Os produtos utilizados também são diferentes. Um inseticida feito com matéria-prima natural, garantindo que o mosquito e a larva do inseto sejam eliminados.